Você já foi um filho desobediente com seus pais e muito rebelde? E hoje você continua? Se você continua, vou te dar motivos para você parar com isso E ser aquele filho abençoado que Deus se alegra sempre com as suas atitudes Primeiro, não importa o que seus pais são ou deixam de ser Ame eles de verdade, de qualquer jeito que eles forem E mostre isso no seu dia a dia Faça com que Deus se orgulhe da sua bondade com seus pais Assim, tudo de bom vem ao seu encontro E as coisas ruins são eliminadas da sua vida para sempre Filho bom é abençoado Filho bom é iluminado Filho bom, Deus faz tudo por ele e nunca lhe deixa de lado Valeu? Se você gostou, curta e compartilhe Que Deus abençoe a todos É nós, estamos juntos Luciano de Alagoas, amigo de vocês Filho bom, Deus abençoado E aí E aí E aí E aí E aí